Cadê? Fala, professor! Como é que tá, galera? Bem-vindo aí ao aula, velho. Fala poucão, meu irmão! Muitas pessoas estão falando que eu tô com sono, que eu vim moscando, mas, ó, tá vendo o negócio aqui do Maradona? Estou com as manos de Deus aqui, velho. Vamos que vamos, velho. Beleza. Você já vai roubar. Já deu. Não, eu tô com ó... O homem lá em cima vai me fazer lembrar tudo que eu passei na escola. Não era um aluno ruim, não, velho. Não era um aluno ruim, velho. Então, tô confiando aí que podemos chegar, passar de algumas séries. Mas era aluno top ou dava pra passar? Não, era mediano, era mediano. Sai pra lá, cara, sai pra lá. Não começa com essa, não. Só pra setezinha, aquela média. Não, pô. Boa sorte, viu, Apouca. Obrigado. Fala, tigrão, meu irmão. E aí, alô? Salve. E aí, focado, meu padrinho? Ah, não muito, mano. Porque senão você acaba deixando coisas passar. Existe um estado natural do conhecimento. Já chega como? Já chega como? Cara, eu queria interromper a aula aí, professor. Apesar que me colocaram na sala errada. É, eu não sou dessa série, não, cara. Não sou dessa sala, não, viu, professor? Tô representando aí toda a massa aí dos centros de ensino públicos ao redor do Brasil aí, viu, mano? Aqui não teve colégio de freira, não, irmão. Primeira pergunta na tela. Qual é o órgão responsável pela visão? Tempo, ó, o Gal já sabe, se precisar colar, se precisar colar. Pô, tem pegadinha nisso aí, né? Ah, pode crer. Não é... Tô quase escrevendo, velho. Caramba, esse jogo é legal. Você fica nervoso, velho. Fica, velho. Só que eu vou falar. Vamos começar as contas. Ué, o Michel tá com a cara meio... Coloca a resposta do Michel. Ele tá com uma cara meio estranha, velho. Qual é o órgão responsável pela visão? Eu falei que ia dar bigode, velho. Às vezes... Não, não, não. Se me der errado nisso aí, aí é brincadeira. Se me der errado nisso aí, é brincadeira. Brincadeira total, na moral. Não, tá errado. Michel. Se me der errado nisso aí, é brincadeira. Deixa eu ver a resposta do resto da galera aí, porque às vezes todo mundo colocou... Será que eu que sou o burrão? Vamos ver. A resposta oficial é olhos, né? Cara, se eu ficar cego dos olhos, eu pretendo não ganhar um cérebro no transplante. Então... É... É que me der errado totalmente, ele não... Tem que respeitar, hein? Tem que respeitar. Eu não vou levar até o fim. Cara, esse olho aí tá meio diferente, hein? É, olho que tudo vê. Olho que tudo vê. Mas o pior é que eu tô junto, que aqueles dois olhinhos ali salvou o Michel. Você não sabe qual é qual. Ele botou ali, né? Eu acho que o Michel, velho, aquele olhinho salvou, velho. Cara, eu gostaria que acertasse, né? Eu vou ser ousado. Eu vou ser ousado, professor. Se quiser me punir, me pune. Não. Se quiser me punir, me pune. Vou cair de cabeça erguida. Caramba, senhor. Ah, entendi. Cara, gosta do galo ainda. Você já viu muito. Quer ser ousado. Eu sou raiz. Nossa. Ué. Gostei, gostei, gostei. Gostou? Gostou, Tigrão? Gostou? Se quiser me punir, me pune. Não, foi boa. Foi boa. Eu só acho que você errou, né? Porque na verdade você jogava CS beta 0.1. É, mas hoje em dia, hoje em dia quem é de 1.6 é raiz, velho. Mostra pra galera aí. Mostra a resposta da galera aí. Deixa eu ver. Eu errei, velho. Ué. Ué. Eu tô com a boca. Eu tô com a boca, professor. Ué, a boca. É por isso que eu falei que o pessoal já tinha visto no chat, professor. Isso é banho. Isso é banho. Isso é banho. Ué, raiz. Isso é banho. Galo é banho. Galo é banho. É banho. Não, mas é a... É eliminação, né? Calma. É a parte responsável por absorver água e nutrientes. Por isso que eles não entenderam CS 1.6 raiz, né? Eu entendi, porque é caule. Eu ainda pensei que tava certo quando você escreveu CS 1.6. Imagina que o Gal desenharia... Eu também. Eu desenhei uma parada. Eu achei também calmo. Galo não achou a mesma resposta que vocês. Você me desenha? Cara... Você acha que eu ia desenhar o caule? É isso, cara. Eu pensei, eu pensei. Agora é a hora do chat ver o caule. É o contra agora. Caralho. 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 Todo mundo loucou? Mas vejam só a primeira linha do que eu escrevi, no fundo. Galo, tu fica me deixando curioso com as tuas perguntas. Tu fica dando spoiler. Bota a tela do Galo aí, véi. Caralho. 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 Tava o que falei, tava o contrário, vocês captaram. Mas o contrário não tem assento? Olha aí, você... Nossos pais não tinham muito dinheiro pra matricular nós. Ó, tamo na escola aí. Olha lá, cara, só tá aí, professor. Olha que é, olha que é. Cara, eu vou falar. Eu tô desconfiado, velho. Tamo na escola que deu. Eu tô desconfiado, velho. Tamo na escola que deu. Contrário, tinha assento na minha época. Faz tempo, né? Mas... Não é da reforma. Não sei. Eu apanho nessa reforma. Tava olhando o desenho dele. Nossa, eu errei muito. Eu postei errado, mas eu respondi. Então bota pro velho Vamp aí, que eu acho que é o que tá... Parece que tá legal. Eu acho que eu tô com você, viu, velho Vamp? Eu tô com você, velho Vamp. Eu não vou ser burro sozinho. Nossa, eu coloquei... Eu não vou ser burro sozinho. Eu acertei. Eu não vou ser burro sozinho. São oito. A lua faz parte, velho. Ué, mas são oito quando, tá ligado? Desde hoje ou são oito quando a gente aprendeu, tá ligado? Porque esse negócio de aprende e muda, daqui a pouco pode ser doze. Tá ligado? Na nossa época a escola era nove, velho. Eu errei. Era sempre nove. Só que aí o Plutão deixou de ser e é oito. Não, então, mas ó... Plutão não é planeta. Eu nem sabia, obrigado por terem me educando. Vamos ser sinceros. Plutão não é planeta. Ó, não quero, mas ó... Oito e nove. Eu aprendi com nove. Hoje estão dizendo que é oito. Amanhã podem dizer que é doze. Pode achar ou pode tirar mais um ou dois. Tem que ter um acerto aí, tá ligado? A gente aprendeu que era nove. Agora estão dizendo que é oito. O mesmo cara que falou que era oito, falou que era nove. O mesmo cara que falou que era nove, era oito. E agora? Como é que fica, velho? Se foda... Quem tá sério eu ia pra escola, hein? Não tinha acesso, não. Ué. Ué. Ué? Mas por que isso aí, velho? Ué. Ué, de graça? Não, agora isso aí foi mais produção. Estão pegando no seu pé, mas seis Aguinellos. Sabe o que eu fui fazer? Eu tava contando, aí eu fui digitar. A hora que eu digitei, terminou o tempo, velho. Eram oito ali, ó. Ah, não terminou o oito, velho. Faz sentido. Pergunta na tela. Vambora. Qual é o órgão humano responsável por filtrar resíduos do sangue e produzir urina? Então a gente vai botar as alternativas agora e o velho vamp e o Gal vão ter... Ah, você pediu cola? Não, eu coloquei uma ajuda. Eu copiei o Michel. Colou do Michelão. Show. Vai abrir as alternativas. Vocês vão ter mais um tempinho pra escrever A, B ou C. Beleza, Gal e velho vamp? Beleza. Então vamos pras alternativas. Qual é o órgão humano responsável por filtrar resíduos do sangue? Eu ia escrever bexiga. Eu queimei, velho. Eu ia escrever bexiga, cara. Vamos, Michel. Vamos, Michel. Vamos, Michel. Vamos, Michel. É obrigação. Vamos. Essa virou obrigação. Obrigação. Não, é mole, mole. Olha lá, escrevendo bexiga. O apocão foi de base. Não, não. Eu escrevi, mas eu pedi a gente. O velho vamp e o pão foi de base. Eu tava entre fígado e ringa. Vai ter ajuda. Fígado, ringe e pã. Valeu, velho. Valeu, velho. Valeu, velho. É a tal da pedra no fígado, né? É bola, cola, ganado nessa sala, professor. Nossa, tem uma foto preto e branco, tipo com um sussi morto, velho. A Thaís deve estar paga, eu errei essa. Jamais, hein? O apocão, objetivo proibido, já não sou mais burrão. Caralho, bebê, preto e branco, velho. Vocês botaram o vamp, velho. Olha o velhão de preto e branco. Velho vamp aqui, na sala de aula. Velho vamp, guerreiro do povo brasileiro. Aí ele sai, aí ele sai. Eu já não sou mais um burrão. Eu já não sou mais um burrão. É brincadeira, garotinho. Resposta na tela, vamos ver. Pele. Ué, pele? Ué, pele é um órgão? É lógico. É, F, apocão. Quando ele falou, eram os dois que eu pensei, eu já sabia que ele tava fora. Gal, como tu sabia que ele ia errar, Gal? Porque quando ele falou, eram os dois que eu pensei, era impossível ele ter pensado pele. Ó, eu joguei o mais sério que eu pude. Foi apenas burrice, não foi sono, tá? Maestro, você me perdoa eu te interromper. Se esse jogo tivesse sendo jogado, se esse programa fosse às 5 e meia da manhã, esse título era teu. Obrigado. Mano, você foi injustiçado pelo horário. O horário, o horário a gente abatou, velho. Eu voltarei mais forte, eu voltarei mais forte. Após ser um leão do eco, você ficou com um total de 6 mil e você compra apenas uma Eagle e uma WP. Quanto sobrou de economia? Resposta na tela, o Gal falou que errou, será que ele se despede agora? Era 550, eu botei 650, mas era 550. Não, eu errei ali. Não, ué, ué, ué. Era 550, tigrão. Nossa. Eu fiz de cabeça a conta e se... Eu errei porque eu fiz... Nossa, eu errei, velho. Então, porque ó, o que eu fiz? 4.750. Eu fiz 6 mil menos 4.750 e depois diminui 700 da Eagle. O correto seria começar com 6 mil, diminuir os 700 da Eagle e depois os 4.750, aí daria o 550, porque na minha cabeça... Não, porra, eu pensei que era a soma dos dois, velho. Eu li... Nossa, mano. A pergunta saiu, eu pensei que era a soma dos dois, velho. Eu errei, velho. Errei. Eu fiz a conta, respondi rápido. Depois que eu enviei, eu ainda sabia que eu tinha errado. Mas tá tudo bem. Top 4, velho. Passei do ensino infantil, importante. É, participar. Maior streamer... Alô, Manchete. Maior streamer de CSGO do mundo. Errou o preço dos equipamentos. É a matemática. É a matemática. Gal, guerreiro do povo brasileiro. Gal, guerreiro do povo brasileiro. Falaram que eu ia sair em último, hein? Ele não é burrão. Exatamente, velho. Ele não é burrão. Falaram que eu ia sair em último. Top 4. Burrão foi o velho vamp e o apocão, velho. Eu tô grandão. O coletivo de cachorro. Bota a resposta do Agnello. Manada. Manada de búfala. Manada de... Matilha, velho. Nossa, matilha, velho. Abalei muito aqui, velho. Mas matilha é de lobo também, não é? Então... Então, aqui é parecido, mas é Alcateia. Ah, é Alcateia, velho. Tá espessa aí, velho. Alcateia, Matilha, velho. Então é Matilha. Eu fiquei pensando, mas Matilha não é lobo? É a bala aqui, velho. Então, eu acho que isso é pros dois, velho. Ué, não sei. É isso, né? Ué, Tigrão, tu não sabia? O que foi, Tigrão? Sabia? Não sabia, velho. Mas eu pensei a do Lauqueira. Mano. Eu sou. Protesta. O Tigrão cansou, velho. Tão falando. Gênio. A minha única tristeza desse momento é porque o meu boné do AGG, que é o boné que eu mais visto entre todos, tá lá em São José e não tá aqui comigo, velho. É a minha única tristeza desse momento. Porque AGG tá aqui dentro o tempo todo, velho. God. É o que eu tenho pra falar. Merece demais, Lauqueira. Ele merece. Sim. Ele merece. Ele merece. Ele merece. Ele merece.